O nervosismo tomava conta na noite da apresentação do PEP. Com a agência Alt, os integrantes trabalharam com a empresa Rafa Shoppe, que faz distribuição de Shoppe na região de Presidente Prudente. Escolhemos Rafa Shoppe porque identificamos que ele era um segmento diferente, que nunca teria feito um projeto nesse segmento, e também por ser um produto interessante para estar trabalhando, principalmente na cidade de Presidente Prudente, a região, que é o consumidor assíduo desse produto, que é o Shoppe. E um produto diferente também, que está iniciando no mercado agora. O objetivo central do grupo foi fazer campanhas para a divulgação da conveniência Rafa Shoppe. As campanhas seriam feitas pela rede social, Facebook e outros, mexendo com o público em casa. O maior desafio foi identificar estratégias que pudesse mostrar o delivery, e também estratégias para mostrar para o público a existência do Rafa Shoppe aqui em Presidente Prudente, na região, e o serviço que ele oferece. Então, criar campanhas que pudesse mostrar, interagir melhor com o público, foi um desafio que a gente teve que superar, e acredito que foi bem bacana. Ele posta uma foto com o seu amigo, o Rastel, Carnaval com o Rafa, e a foto mais curtida do dia vai levar 10 litros de Shoppe no dia seguinte, para poder tomar com os amigos e fazer o esquenta para o próximo dia de Carnaval. Serão 5 dias de promoção. A ansiedade e o medo tomavam conta de todos que ali apresentaram. No final, foram elogiados pela arte, mas convocados para que corrigisse o trabalho até a data estipulada. Naquele potencial também que a gente sempre acreditou, e acredita que você tem. Para o pai de Malu, foi um extremo orgulho ver a filha se apresentando, e alívio por saber que foi mais uma fase concluída. Com muita alegria, depois de ver todo o sofrimento, acompanhar ela, a turma dela, durante esses 4 anos, essa batalha deles, incrível. Foi um prazer imenso estar aqui, ver a consideração dos professores, é isso mesmo, eles estão começando na vida hoje, e eu acho que isso é válido para que eles melhorem cada vez mais. Música Música Música